Para combater a pirataria no centro de São Luís, equipes da Receita Federal se dividiram entre as ruas de Santana, Rua Grande, Rua das Flores, Rua 7 de Setembro e Antônio Raiol. Apenas 26 das 28 lojas listadas foram vistoriadas pelos auditores fiscais que receberam apoio da Polícia Civil. Duas lojas estavam fechadas no momento em que a operação foi deflagrada. Após um trabalho de inteligência, a Receita Federal mapeou as lojas que seriam alvos da operação. Os produtos retidos passarão por nova auditoria na presença dos responsáveis da loja. O que for comprovado ser fruto de importação legal será devolvido desde que sejam produtos originais. Dois caminhões da Receita ficaram estacionados na Rua de Santana para receber as mercadorias recolhidas. Os auditores avaliaram as características dos produtos e apreenderam tudo o que foi considerado réplica de famosas marcas. A operação Barba Negra foi realizada por meio da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Terceira Região Fiscal com apoio da Inspetoria do Porto de São Luís e a Polícia Civil por meio das Superintendências e Centro de Inteligência.